Peraí, tive uma ideia, deixa eu fazer uma coisa aqui antes, vamos começar a melhorar isso aqui, porque vai ficar muito perdida aqui a coisa, vou conversar aqui com a Letina de novo, e aí eu quero comprar essas cordas aqui, eu não quero, eu vou comprar todas na verdade, custa 40, eu vou comprar todas, tá, a quem diga que eu deveria roubar, o roubo sempre é uma opção, tá, o roubo sempre vai ser uma opção, mas aqui eu prefiro evitar, quero manter ali baixo, ali meu nível de procurado, pelo menos por enquanto, eu vou ir nessa direção aqui, porque agora com a corda, vamos montar uma, deixa eu, eu tenho, eu tenho azol, não tem ninguém, Jana, pode ser você pra pescaria, confirma, não tem azol, tá, beleza, deixa eu sair aqui, montar um acampamento, vamos começar a brincadeira aqui agora, então, eu tenho diversos equipamentos agora, e eu posso, é, itens, né, e eu posso começar a transformá-los em equipamentos e coisas pra melhorar a minha base, então, eu vou ir aqui na oficina, certo, o chumbo já tá encarregado ali do faz tudo, e aí, o que que eu posso fabricar aqui agora? eu posso fabricar tocha, então, se eu fabricar uma tocha, eu já ganho o bônus já de primeira fabricação, porque eu nunca tinha feito nenhuma tocha, gazu, eu tinha feito alguma, não lembro, deixa eu ver, não, eu já tinha feito já, beleza, pitão, fiz algum? Não, tá vendo, a corda já serviu pra isso, ó, comprar, aí, beleza, bônus de primeira fabricação também no pitão, azol de pesca, eu vou fabricar logo uns 3, fabricar, e eu vou ganhar no XP, certo, aí, a corda, eu preciso do cânhamo, né, pra fazer a corda, só que agora eu posso fazer duas coisas aqui, ó, a panela, vamos fabricar a panela, certo, e posso fabricar também, peraí, aqui, posso fabricar o baú do acampamento, ok, como é que isso aqui funciona? Depois de fabricado, né, bônus ali de primeira fabricação, depois de fabricado, aí você vem aqui no seu inventário, você pode clicar com o botão direito, e essas coisas vão aparecer na tela, então, o que que isso significa? Que agora eu posso determinar que pessoas façam diferentes coisas dentro do acampamento, né, uma delas aqui é a culinária, eu posso colocar uma pessoa atribuída agora à culinária, pra fazer as comidas, né, e a gente tem um bônus ali, ó, de, peraí que vai mostrar ali, ó, ali, ó, é, reduz o consumo diário de comida da tropa em 2, então, ter alguém aqui na comida, quando você tá com a felicidade máxima, não é uma má ideia, então, eu posso determinar, por exemplo, que o chumul já tá no faz tudo o João, o João vai ser nosso cozinheiro, por exemplo, não vale a pena, né, porque dá constituição, né, cozinha dá constituição, não, seria melhor o Gabriel, talvez, ou até mesmo a Jana, poderia ficar, né, porque de ferreiro ali ganha mais um, constituição, acho que vai ser melhor pra Jana, vamos colocar a Jana aqui na cozinha, mais dois de constituição pra ela, agora eu posso fazer receitas, né, eu tenho, eu preciso de trigo pra fazer pelo menos o pão, e aí vamos liberando receitas aqui pra fazer nossas próprias comidas, e aí cadê a Jana, eu posso pegar e, pimba, colocar ela aqui, ó, pra fazer as receitas, e aqui no baú, ó, é, rapinagem atribuído, vende os itens roubados de pouco em pouco durante os descansos, tá, não pode confundir as coisas, então, temos um ladrão, temos um ladrão no grupo, que é o Samuka, entra aqui Samuka, certo, e aqui, ó, eu posso começar a colocar agora os meus itens roubados, aqui dentro aqui do baú, ou demais itens, eu posso colocar vários itens ali, pra não ficar andando com eles na mão o tempo todo, tá, itens no baú, não contam como itens no inventário, tá, então, por exemplo, corda, é, algema, comida, essas coisas não contam como disponível pra gente utilizar, tem que vir e retirar do baú, tá, então, por exemplo, aqui os frascos aqui, ó, posso mandar tudo pro baú, essa roupa aqui, posso mandar pro baú também, essas tranqueiras, o resto aqui depois eu vou vendendo, a tocha, beleza, certo, então, temos um cara aqui que já tá fazendo serviço aqui ao Samuka, mas como só tem a corrente lá dentro, que é um item roubado, então, não precisa, vamos deixar ele aqui pra aumentar a felicidade, tá, era só pra mostrar que dava pra fazer isso. Agora, com a corda, irmãos, ó, tem um compêndio aqui, tem novidades, ó, agora eu posso liberar receitas aqui no compêndio, mas tem uma coisa que eu quero liberar, que eu já devia ter feito, mas eu acho que eu não tenho material pra isso, que é aqui, ó, aqui, ó, a oficina, pra fazer ela eu preciso de 10 ferro e 10 madeira, couro eu já tenho, vamos aprender aqui, oficina, ainda tenho mais um ponto, panela eu já fiz, aí quer fazer uma panela melhor, né, uma panela de aprendiz, né, que eu era novato, agora eu sou aprendiz já, deixa eu ver se eu vou gastar mais um ponto aqui, alguma coisa, ferreiro, eu tenho que ir fabricando algumas coisas pra ir aprendendo, eu tenho que ir na cidade, né, pra fazer isso, ó, tá vendo, eu posso aprender já agora receitas, ó, todas essas receitas aqui vai um trigo, ó, tá, o porco grelhado, ele transforma uma carne de porco que dá 4 em 6 de alimentação, todos aqui vão dar 6, ó, todos vão dar 6, 6, esse aqui dá felicidade e 6 de comida, o chá de cânhamo, né, precisa do cânhamo pra fazer, mas por enquanto eu acho que eu vou aprender a artimanha, né, pro meu medidor de suspeita ir diminuindo aí 10% mais rápido, certo? Ó, já melhoramos bastante já, agora eu vou ir atrás de uns animais aqui, deixa eu só pescar primeiro, no caso é a Jana, né, a Jana também faz tudo, né, continuar, vamos pescar aqui uns peixinhos rapidão, e é só ficar apertando aqui que não tem erro, né, cortar essa parte aqui, pronto, 3 pescas, beleza, sair, né, some aqui o local de pesca, ó, ele vai aparecer outro em outro lugar, ou já tem outro disponível, né, em outro lugar, deixa eu procurar aqui que deve ter javali aqui em algum lugar, ó, já vamos mostrar já uma outra mecânica também do jogo, tem gente, deve estar mais outra, Marcelo, é, mais outra, não para, o bagulho é louco, aqui, são lobos, tá bom, vou dar um pinó e tentar emboscar eles, ó, tome, ó lá, emboscado, ó, seus acompanhantes emboscaram seus alvos e terão vantagem na luta, 3 lobos, bora lutar, vamos ver o que tem de bom aqui pra nós, vantagem boa, tá, vamos lá, o primeiro lobo a atacar é esse do meio, ok, é, eu não tenho pontos nenhum que eu não descansei, o chumbo tá aqui, vamos trazer todo mundo pro mesmo lado, né, pra ficar mais agradável a coisa, e vamos lá, a Jana tá sendo o nosso tanque, colocar o João aqui, e aí eu vou dar uma flechada e ganhar um ponto, pode ser, pode ser, vou andar aqui, ó, ficar coladinho aqui atrás, do ladinho da Jana, e aí eu dou uma flechada aqui nesse lobo aqui, bimba, muito bom, passar o turno, que aí já ganha um ponto, né, do companheirismo aqui, ó, do apoio valoroso, agora a Jana tem um ponto, ela pode dar dois hits, então o que que eu vou fazer, eu vou me movimentar pra cá, pra frente dos dois lobos, e vou ver quanto que vai dar de dano isso aqui, ó, eu tenho uma skill, outra skill aqui, que quando o cara tá com menos de 50% da vida, né, que no caso é esse outro lobo aqui, mas já vi uma coisa boa ali, que talvez ele não morra, vou tentar matar, vamos lá, ok, ficou com pouca vida, e agora eu vou dar um hit nesse aqui pra ver se ele engata em combate, é que esse aqui já vai morrer agora, se ele morrer, o próximo é o de cima, né, então eu vou matar esse aqui mesmo, esse aqui dá de 6 a 7 de dano, e fraqueza, mas ele já vai morrer, e esse aqui dá de 4 a 6, ó, então esse aqui é um golpe mais forte do que esse aqui, né, só que esse aqui seria uma skill a mais se eu tivesse mais pontos, né, eu poderia dar, se eu tivesse mais pontos aqui, eu poderia dar mais um hit, depois mais um hit, então vamos matar, se não matar, pelo menos eu fico engatado na batalha, toma, aí, não matou, beleza, é o que eu queria, passa o turno, ele vai bater ali, tranquilo, tá de boa, certo, agora temos o Gabriel, eu vou engatar na batalha com esse aqui, toma, é tudo que eu queria, certo, passar o turno, beleza, normal, tô ainda com a minha armadura, a respeito da armadura e da guarda, tá, que eu tava vacilando lá, é o seguinte, a armadura é o total de armadura que você tem baseado nos seus equipamentos, a guarda é o quanto você vai reduzir de dano, tá, quando você tomar, é que eu não tenho nada aqui que causa guarda, tá, mas a guarda, ela diminui o dano que você vai tomar desde que você tenha armadura, se você não tiver armadura, a guarda não vale de nada, tá, então os dois sempre andam juntinho, é, tá, quem é o próximo agora? O chumo, não, opa, quase que eu, ahn, putz, você não alcança nenhum dos dois? Poxa, você também, mas você consegue matar esse lobo aqui, pronto, um morreu, já ganha o estímulo todo mundo, passa o turno, aí quem é o próximo lobo? O último é aquele ali, né, ele tá em combate com a Jana, o que que eu vou fazer? Ah, não alcança ele também, filha da mãe, que lobo maldito, mas eu não quero matar ele não, tá, então eu só vou passar o turno só e deixar ganhar um ponto ali, aí, beleza, beleza, nova rodada, o primeiro a atacar vai ser o lobo lá de cima, então o chumo vem pra cá, pra trás do lobinho e aplica a corda no lobo, ó, toma, peguei o lobo capturado, e agora passa o turno, vem pra cá, atrás desse outro lobinho, passa a corda nesta aqui, capturei dois lobos, certo, e o outro ali gerou carne pra mim, né, olha lá, gerou carne, presas, couro e resto comida, né, no geral, mais influência e XP, saquear tudo, beleza, consertar tudo, qual que é o grande macete aqui? Esses dois lobos agora, eles são meus, né, eles estão no meu grupo agora, deixa eu entrar aqui no meu acampamento, olha aqui os dois aqui, ó, só que eles estão machucados, certo? Esses lobos comem, tá, eles têm um consumo ali de comida ali, ó, quatro de comida, comparado com um humano, né, come três, então eles comem mais, mas eles são uma ajuda, de repente, até valorosa, eles podem servir como escudo de carne nas batalhas, tá, mas eles se controlam sozinhos, eu não tenho como controlar eles, é, aqui nas habilidades deles, eles vão ganhando nível, tá, então tem várias habilidades aqui, ó, pra ir colocando nos animais também, ó, então tem acerto crítico, ó, é, se houver ao menos três lobos na tropa, é, acerto crítico dessa unidade aumenta em 50%, o acerto, tá, não o dano, então praticamente todos os hits são, são críticos, é, é, mártir, enquanto essa unidade não estiver em combate, mas próximo ao aliado, ganha fragilidade, mas concede proteção ao aliado, e assim vai, tá, tem várias habilidades aqui, não vou ficar lendo todas agora, né, que eu também não vou nem usar, ó, o podinível aqui, o chumo, vamos colocar aqui pra ele mais força, porque ele comba ali o mutilar, deixa eu ver o que eu posso dar pra ele aqui, ó, a fúria comba com força, o turbilhão cortante comba com força, e a sentinela, é, não comba com nada, tá, mas aqui todos os aliados vão ganhar o contra-golpe, essa aqui é mais de suporte, né, essa aqui é uma skill aqui, ó, turbilhão cortante, causa três de dano a todas as unidades na área, ataca uma vez pra cada unidade na área, então quanto mais inimigo tiver em volta, melhor pra essa skill, eu vou pegar o carrasco, vou pegar o carrasco, certo, e vou aumentar a força ainda mais, então agora o carrasco causa quatro de dano, ainda tá, não aumentou, né, não aumentou o dano, mas tudo bem, chumo, show de bola, ó, o pônei também, o cavalinho aqui, o pé de pano também aumentou, vamos dar pra ele aqui, constituição, plano de carreira, opa, constituição, pagar, show, o que mais tem pra fazer aqui, acho que só por enquanto, né, ganhei aqui mais caminhos, ó, o que que eu ganhei, ganhei mistérios e sabedoria, explorador, descubra cinco locais, beleza, na verdade já descobri sete, ótimo, ainda tô com nível de procurada, aquilo ali é comerciante, eu preciso voltar na cidade, isso aqui é comerciante, ó, vou voltar na cidade pra pegar minha recompensa, só preciso desse dinheiro aí, deixa eu ver aqui onde é que eu tô, tá, vou aí, peraí que o norte é aqui, vou pra cá, vou começar a melhorar esses equipamentos aí, hein, ganhei mais caminhos aqui de novo, ó, ceifador, colete cinquenta recursos, beleza, então acampamentozinho aqui, posto avançado, caverna sinistra, espero que eu não encontre a guarda aí, já já vai abaixar meu nível de procurado, hum, dei de cara com a guarda, pior que nenhum dessas árvores aqui conta como esconderijo, será que se eu ficar escondidinho aqui no canto eles me veem? Putz, bem na hora a guarda deixou de me procurar, abaixou pra quarenta e nove meu nível de procurado, bem na hora, just in time, deixa eu pegar aqui esse ferro, vou ter que montar acampamento, não vai ter jeito, aí pronto, tenho comida pra um dia, os lobos comem, viu, não esqueçam disso, ó, mais ferro aqui, vou ter que descansar, certo, botão direito na fogueira, vamos colocar aqui carne de lobo, os peixes, dezesseis, vinte, vinte e seis, com mais três frutas, pagar que eu tô devendo, né, e descansar, opa, faltou uma pinga, ué, alguém tá com embriaguez? Quem é que tá com embriaguez? Descansar, deixa eu ver aqui, o que aconteceu que alguém tá, beleza, ganhei mais dois, tá, 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 ganhei vinte de, beleza, ok, 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 deixa eu ver aqui, ele tá com glória agora no, o João, ele ganhou glória, né, durante uma batalha, então a chance dele de gerar um ponto de bravura no final do turno, a magreza ele já tinha, tá, ok, cooperação, sede de sangue, robustez, dirigente, azar, carnivorismo, autoconfiança, ó, o lobo tem embriaguez, que maldito, que maldito, eu vou ter que jogar esse lobo fora, tem que dispensar esse lobo, depois, se eu não me engano, tem uma habilidade, verdade, eu não sei se o lobo tem, não, acho que é no javali, ó, aqui, ó, a passiva no nível 8 aqui do lobo, é, tem chance de caçar carne silvestre durante o descanso, e os javalis tem chance de você conseguir, tem várias skills, né, dos bichos, mas também tem chance de você conseguir, é, cogumelos, né, que seriam trufas, né, são os porcos que procuram trufas, vamos lá, vamos embora, vou manter esses lobos aí, que aí vamos ver o que acontece, né, aí já liberou mais coisas aqui no compendio, ó, mais skills, acho que por enquanto aqui, é, eu posso começar a pegar o canibalismo, né, que aí eu pego as carnes humanas e já boto para os bichos comer também, acho que eu vou pegar canibalismo, pronto, certo, e ganhei mais pontos de caminho aqui, em poder e glória, ganhei 100 de influência, perfeito, mais alguma coisa não, beleza, vamos embora, não, tem sim, é, enciclopédia, enciclopedista, gaste 5 pontos de conhecimento, tá vendo, tudo tem alguma coisa relacionada com outra coisa nesse jogo, é impressionante isso, e principalmente na parte das quests, tem parte que você vai fazer uma quest, e aí você é levado para outra quest, que durante essa quest é oferecida uma outra quest para você, que vai cancelar a outra, mas vai te dar uma nova possibilidade pelo mundo, né, então tem várias, tem várias dessas coisas no jogo, vamos lá, vamos buscar nosso soldo, passar aqui em Troncap, certo, vamos lá, vou primeiro pegar o dinheiro e pegar mais uma missão, dá aqui minha grana, duzentão, venha, certo, deixa eu examinar aqui, aqui eu posso pegar mais uma ou duas missões, mais uma né, uma eu já peguei, já estou com duas já, tem mais uma missão aqui de subjugar o esquadrão de Kaurik, a gangue de Kaurik, é para a esquerda, uma é para a esquerda, uma é para a direita, ela é leste e oeste, e aqui temos uma infestação de ratos, está destruindo nossas terras, à noite podemos ouvir gritos agudos vindos de multidões, duzentos e trinta e é médio, acho que eu vou pegar a gangue do Kaurik, vou sentar essa aqui, olha lá, está lá para o lado lá, beleza, e que o informante tem para não, agora eu tenho fama para comprar uns troços aí, vamos comprar uma informação, vamos comprar essa aqui, pensei que pudesse se interessar, posso ajudar em mais alguma coisa, eu tenho uma missão para fazer né, não posso esquecer que eu tenho uma missão para fazer, deixa eu só passar aqui na clínica, deixa eu ver se eu consigo fazer algum medicamento, quem é que pode fazer aqui, pode ser, acho que o Gabriel, alquimia, confirma, várias bombas, remédio, de ampoula eu tenho, mas está no meu baú, eu não tenho a íris argelina, então não dá para fazer remédio não, droga, deixa eu ver se você tem remédio para vender, tem remédio, custa trinta e nove cada um, eu tenho dois machucados no meu grupo, e não tem íris argelina aqui né, então galera, acho que é complicado aqui, eu não posso sair gastando dinheiro desse jeito não, eu preciso, não não, vou, tá, vou ficar com um remédio só, só por via das dúvidas, vou comprar um remédio, poderia até roubar, quanto é que fica aqui para roubar esse remédio aqui, de 80 a 70, é muito perigoso, muito perigoso, não estou nessa pegada não, mas vou comprar sim um remédio, fabricar aqui, eu posso fabricar aqui, vamos ver se dá para fabricar alguma coisa, não, não, não dá para fabricar nada, está tudo apagado, certo, e vamos até o mercado, a comida está acabando, o ideal era não comprar comida né, vamos ver aqui, o reinral, ele está vendendo cânhamo, está vendendo com freio, com freio eu tenho bastante, eu tenho 18, eu precisava da outra florzinha lá, couro também eu tenho bastante, não, está tranquilo, sair, trocar ideia aqui com o cidadão aqui, com o corno, ele está vendendo sal, está vendendo por 2 o sal, e aí dá para fazer vários pãozinhos, se eu comprar esse sal aqui, por 40, e aí eu vou pano culinária né, se eu comprar o pão por 40, eu venho aqui nessa vitas aqui, compro o trigo, compro o trigo, eu fiquei com 22 de sal agora, e daí está bom, dá para fazer uns pãozinhos, está tranquilo, agora eu vou dar um pulo aqui no ferreiro, eu já garanto minha comida aí, vou dar um pulo no ferreiro, deixa eu ver o que ele tem de bom aqui para nós, ele tem as ferramentas de matéria-prima né, para consertar o equipamento, mas está de bom, ainda tenho 6, acho que mais umas 2 batalhas, e carvão, beleza, sair, deixa eu ir aqui na forja, é Gabriel né, que está de forjador, está de ferreiro, confirma, o que eu consigo fazer, conforme eu vou fazendo, eu vou liberando outras receitas, então tem coisas que é melhor fazer, por exemplo, forjar o escudo, vamos forjar, o esquema da forja minigame é a mesma pegada, vai brilhar o aço, e aí você tem que clicar na hora que ele dá o brilho total, e aí eu clico, clicou, aí perdi, aí, piscou muito rápido isso aqui, por isso que eu não consegui clicar, tá, quanto mais você acerta lá, melhor, sai os itens que você está fazendo, guarda mais 13, armadura mais 7, e proteção, isso aqui é para tanque né, mas me deu o bônus de primeira fabricação, me deu agora mais uma receita, que é o broquel reforçado, e aí eu posso fazer agora a armadura, ó, forjar, ok, vamos lá, aí agora eu não erro não, agora eu estou ligeiro, toma, aí errei a última, ficou muito rápido, me deu a armadura que tem dois slots, que são as camadas da armadura que ficaram disponíveis, o Gabriel agora é um aprendiz, certo, e aí eu posso ir fazendo os bônus de primeira fabricação, né, vamos fabricar esse aqui, fabricar a faca de arremesso, essas daqui não tem que ir clicar, tá, e fabricar, ah, não sobrou para fabricar a machadinha, né, de arremesso, faltou minério, mas tá bom, já ganhei bastante pontos de conhecimento ali, aí com esses pontos de conhecimento eu posso ir até aqui, na parte do ferreiro, ó, e agora lá, tá vendo, eu posso aprender agora outras coisas, ó, como, é, vamos fazer minhas próprias armas, meus próprios conjuntos de armas, né, conjuntos de aprendiz, que agora eu já sou o aprendiz, então eu posso aprender aqui, ó, dessa forma, e aí, é, um, né, conjunto de aprendiz ferraria um, e aí depois tem o dois, o três e o quatro, agora com esse conjunto liberado eu posso vir aqui, ó, o Gabriel, aí agora o tanto de coisa que ele tem que pode fazer, aqui, ó, cimitarra, machado de ferro, que é melhor do que os que eu tenho, né, mas eu preciso de madeira, couro e minério de ferro, são os básicos aí, ó, pra fazer armas e armaduras, mas tá bom, já deu pra liberar uma coisa aqui, sair, e sair, vamos lá pra missão lá de baixo agora, vou virar aqui, é lá embaixo, né, deixa eu ver aqui o mapa, é aqui, ó, essa missão aqui que eu fiquei de fazer e não fiz ainda, 210 de recompensa, deixa eu passar aqui no, no meu fogão, é a Jana, né, que tá cozinhando, ok, confirma, ó, eu posso fazer pão, faz os 10 aí, cozinhar, aí, ó, muito bom, acabou o trigo completamente, né, eu tenho as receitas que eu posso usar trigo pra fazer outras coisas, mas é bom ir liberando dessa forma, então isso quer dizer o quê? Que agora na parte culinária, tá vendo, ó, não apareceu nenhuma, não apareceu nenhuma, mas eu posso ir fazendo essas receitas aqui aos poucos, né, não tem problema, só queria entrar aqui pra fazer meu pão, agora eu tenho comida pra dois dias pelo menos, certo, e aqui no compêndio, que eu posso liberar mais, por enquanto, mais nada, vambora, vamos lá pra missão, eu tenho comigo, deixa eu ver, eu tenho três correntes, beleza, dá pra ir por aqui, será? Acho que dá, e pegando as coisas no meio do mato, ó, mais plantas, passar ali, e pescar, opa, pegar os javali aqui, lutar, esses aqui eu só vou matar, tá, não vou capturar não, ó meus lobos aqui, tô machucado, deixa eu ver como é que tá a situação aqui, o primeiro lobo é esse, o primeiro javali é esse, depois eu ataco quatro, três vezes depois, então já vamos pegar a jana, que ela dá dois ataques, pode ser que eu anule completamente esse cara aí, puxa a jana pra cá, o samuca pra cá, não tem mais espaço atrás, então vou puxar todo mundo pra cima, aqui ó, jana vem pra cá, acho que tá bom assim, dessa forma assim tá bom, eu quero pegar esse aqui com a jana, vou encostar atrás dele aqui, tome uma, e tome duas, já fica na sua aí, maluco, e já posso dar mais um ataque, tome três, né, porque ela ganhou mais um ponto, ela tinha dois pontos disponíveis, quase que eu consegui matar o porco, sem ele encostar em mim, mas tá bom, eu posso capturar esse porco, ó lá, posso capturar, pelo RPG, pelo RPG, captura, pronto, agora eu tenho dois lobos e um porco, movimentar pra cá, passar o turno, ó meus lobinhos, o lobo tem uma área de caminhada boa, quem são os próximos, depois é aquele lá de cima, é, se eu vier pra cá, eu consigo girar, mas depois, ele tem quanto, ele tem 11 de área de movimento, eu consigo girar aqui entre os dois, mas depois eu perco a possibilidade de ganhar um ponto de, de valor, então eu vou pegar esse aqui de baixo mesmo só, e pra cá, dá a giradinha, pra tirar dano, 8 de dano, ah é, engatei na batalha, fui burro agora, esqueci, é alvo único, ele engata na batalha, eita, mas tá difícil também, de eu aprender a jogar esse jogo, viu, vamos lá, movimenta pra cá, na verdade eu posso ganhar um ponto, eu queria ganhar dois pontos, na verdade, daqui eu acerto, 100%, tá bom, e aí parando aqui eu ganho um ponto, dessa forma, aí o porquinho bateu de novo, sem problema, ó, porque que eu queria ganhar um ponto, por causa disso aqui, agora eu vou movimentar pra cá, pra trás, esses dois porcos, e aí eu tenho a chance de usar essa skill aqui, e se não morrer, eu ainda tenho depois o ataque básico, agora eu vou dar dois giros, vai lá, e agora eu ainda posso usar o ataque básico, ou capturar, mas eu só vou dar o ataque básico, eu quero a carne, nossa, toma esse crítico, simples assim, E aí A CIDADE NO BRASIL